Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje, a gente vai falar tudo sobre o carro elétrico mais barato do Brasil, que é o JAC EJS1, que é o carro elétrico chinês com maior alma alemã que você já viu. Ficou curioso para saber tudo sobre isso? Então, acompanha o vídeo agora. É exatamente o que você viu aí, pessoal. A gente vai falar no vídeo de hoje sobre o JAC EJS1, que vai ser um carro elétrico, vai ser porque ele já foi anunciado aqui no Brasil, mas ainda não iniciou suas vendas. A JAC já botou tudo na mesa, já falou todas as especificações, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse carrinho, que conta com coisas muito interessantes, fundidas aí, vindo de uma parceria muito grande que a JAC fez com exatamente a Volkswagen, exatamente uma empresa alemã que fez uma parceria, na verdade, a Volkswagen comprou cerca de 50% da JAC, e com isso ela conseguiu trazer muitas melhorias, agregar muito aos projetos de carros elétricos da JAC. Exatamente. E esse carro, o EJS1, que é o que a gente vai falar hoje, ele vem com, principalmente, o acabamento e todo o aprimoramento visual de design, que é muito característico das empresas alemãs, principalmente da Volkswagen. Então ele conta aí com muitas coisas, muitas melhorias significativas, vindas aí em cima, podemos dizer assim, do JAC e EV20, que era o carrinho elétrico de entrada, podemos dizer assim também, da própria JAC. Só que ele vem com melhorias estéticas e, principalmente, na questão do acabamento muito maior. Vocês veem aí, comparado o JAC e EV20 para o novo EJS1, que ele realmente melhorou muito na questão de design, ele é um carro muito mais bem resolvido visualmente. Já achava o carrinho antigo bonito também, só que esse carro novo é bem mais bonito, e conta com design muito mais europeu aí, e remete muito aí, em muitas partes, com alguns carros elétricos já da Volkswagen, como, por exemplo, o próprio IED3, então que ele tem também um visual bem parecido aí, e até mesmo o E-Up. Por exemplo, vocês terem noção, esse carro utiliza exatamente os mesmos bancos do E-Up, que é o modelo elétrico do Up, já conhecido aqui no Brasil, que é vendido em muitos países lá da Europa, e até mesmo em alguns países aqui da América Latina. Mas, infelizmente, o E-Up ainda não chegou no Brasil, mas a gente já tem aí esse novo JAC, que é o, podemos dizer assim, é o irmão espiritual do E-Up, já vendido aqui no Brasil também. Na verdade, ele ainda não começou a vender, mas já está anunciado, e já já vai começar a ser vendido aqui no Brasil. Então, sem mais relongas de falar, mas que das melhorias que esse carro ganhou, tanto internas quanto externas, vamos falar das suas especificações do que ele é capaz, para ver se exatamente ele vale a pena. Ah, e o preço? Não vou enrolar, vou falar logo agora. Esse carro vai ser vendido aqui no Brasil, por cerca de R$149 mil, segundo a própria JAC. Pode ser que sofra um pouquinho de reajuste para cima ou para baixo, dependendo da flutuação do dólar, mas eles esperam conseguir vender por esse valor. Que não é um valor barato, mas sim, tornaria ele o carro elétrico, emplacado, carro mesmo completo elétrico, mais barato do Brasil. Pois é, pessoal, no mundo aqui do Brasil, onde os carros elétricos custavam já, R$150 mil antes da crise, agora todos já estão custando mais de R$200 a R$250 mil, os modelos mais baratos. E esse EJS1, chegaria mesmo agora durante a crise, por volta de R$250 mil, que mais uma vez não é barato, mas sim, é mais barato do que todos os seus outros concorrentes. Mas agora sim, falando do design e também do preço, vamos falar do que ele é capaz. Eu vou ler aqui na minha colinha, e vou colocar aí para vocês, quais as especificações completas desse carro, e a gente já já volta para falar tudo sobre isso. Pessoal, esse carro, ele conta com um motor elétrico ali, embaixo do seu capu, e tração dianteira. Ele conta também com uma potência de 62 cavalos, torque de 15,2 kgfm, transmissão automática, como praticamente todos os carros elétricos, e também, direção elétrica e tudo mais. Ele conta também com um porta-malas bem pequeno, de 121 litros, o que é realmente bem pequeno, mas é, a proposta do carro, a gente já vai falar mais sobre isso. Também, conta com uma velocidade máxima de até 110 km por hora, e também, uma autonomia de até 300 km. Legal, fala todas as especificações, vou tentar colocar todas, até algumas que eu não falei, que vocês também terem um panorama bem completo do que é esse carrinho, mas, qual é o foco dele? Será que ele presta? Será que não? Pessoal, a sua cavalaria, se ser cerca de 62 cavalos, equivale mais ou menos a um carro 1.0 atual, o que não é nada muito absurdo, porém, dá para a gente falar também que esse carro tem um torque maior do que muitos carros 1.6 atual, mesmo sendo um carro tão pequeno. Então, isso é bem legal, ele tem ali sim, provavelmente ele vai ter um desempenho interessante, principalmente em uso urbano, que é totalmente o seu foco. Esse carro foi concebido para você utilizar no percurso urbano, ele não foi feito para viagens e, no máximo, pegar uma certa estradinha ali dentro de cidade. É claro, se você colocar ele em uma estrada dentro, fora de cidades, ele vai conseguir andar, claro, mas ele não vai ser totalmente feito para isso. Assim como se você pegar, por exemplo, uma Dodge Ram gigante e colocar dentro de um centro urbano, muito apertado também, ela vai funcionar, mas não vai ser o veículo mais eficiente para isso. Então, exatamente isso que acho que a Jack pensou em ter um carro ali, juntado, um carro pequeno, que é ótimo para percursos urbanos e sendo elétrico, com um torque instantâneo tão rápido. Então, ele vai ser um carro pequeno e prático, de manobrabilidade e ágil para o percurso urbano, que é onde você tem que ficar parando em sinal, ganhando e perdendo a velocidade de uma maneira muito rápida, exatamente o que se encaixa nesse carrinho elétrico. Vale a pena dizer também que, além de pequeno, ele também é um carro relativamente leve, exatamente, o que é algo difícil da gente ver em um veículo elétrico. Ele mesmo sendo um carro elétrico, conta com um pouco mais de 1.100 kg, o que sim, é um pouco mais pesado se a gente comparar, por exemplo, com um Kwid, que é mais ou menos o mesmo tamanho ali, só que o Kwid é mais leve. Só que, se a gente comparar com outros carros elétricos que tem um tamanho parecido, a gente já vai ver que sim, ele para um carro elétrico já está com um peso bem legal, o que é interessantíssimo. A gente vê os carros elétricos ficando cada vez mais leves e quem sabe um dia chegar nos mesmos pesos dos carros da combustão e também os seus preços, entre aspas, caindo, ainda estando muito alto, mas, se a gente parar para pensar que, por exemplo, um Gol básico, podemos dizer assim, apenas com ar, vidro e trava, mas, por exemplo, só com vidros elétricos nas portas da frente, sem nada de multimídia, um Gol desse tipo já está por volta de 60, 65 mil reais hoje em dia, então, os carros elétricos aí, quem sabe um dia vai conseguir chegar perto desse preço dos carros populares mais básicos possíveis, custando já mais de 60 mil reais aqui no Brasil. O que não deixa de ser triste, mas, infelizmente, é a realidade que a gente está vivendo hoje. E, falando em multimídia também, como falei aqui do Gol, vale a pena falar, esse carrinho já vem com um kit completo de multimídia, ele vem até com um cluster digital, então, tudo digital ali, não tem nada de ponteiro, também com uma central multimídia bem legal, grande, de 10 polegadas, com o acabamento e também toda a interface bem bonita, muito diferente do que eram os jacks anteriores, então, como disse lá no começo do vídeo, realmente, essa fusão aí, com a, na verdade, essa venda, fusão, entre aspas, com a Volkswagen, fez muito bem para a jack, e esse carro foi o primeiro carro que veio demonstrar isso, a gente não sabe como vão ser os novos jacks, possivelmente até combustão, ou os novos jacks elétricos, então, a expectativa é que lancem carros bem interessantes, e que dessa vez, eles consigam sim, entregar uma qualidade ainda superior ao que eles já entregavam antes, então, realmente, ele tem um acabamento interno bem bonitinho, vai vir em várias cores, então, você vai poder escolher a cor, e está com uma cara, assim, muito de up, uma cara muito de carro europeu, e na minha opinião, eu achei bem bonitinho, e por exemplo, para mim, e acredito que é para muitas outras pessoas que moram em cidades, esse carro praticamente vai suprir tudo o que você precisa, e você não vai precisar mais do que isso para o seu dia a dia, é claro, uma hora ou outra, você pode precisar de mais autonomia para viagem, o que mais uma vez, não é o foco desse carro, esse 300km de autonomia é totalmente focado, se você andar em percurso urbano, você carregando ele, andando com ele a 110km por hora, que é a sua velocidade máxima, o tempo inteiro, ele não vai chegar aos 300km, mas, em percurso urbano, que é onde a maioria das pessoas vai utilizar ele, acredito que sim, tem chance de chegar nessa autonomia, e para finalizar o vídeo aqui, mas não menos importante, vale a pena dizer, que esse carro, em um all box comum da sua casa, ele carrega de 0 a 85%, em até 3 horas e meia, então realmente bem interessante, essa recarga dele aí, por ser um carro pequeno, com uma bateria relativamente pequena, e bem eficiente, ele consegue se recarregar, de uma maneira bem rápida, recarregar na sua casa, em um all box caseiro, em apenas 3 horas e meia, é bem legal, e também, a sua garantia, que é de 5 anos, para o carro, e também para as suas baterias, então a garantia total, de 5 anos, o que é bem interessante também, para um veículo elétrico, claro, a gente já vê outros veículos aí, com 7, até alguns com 10 anos de garantia, mas também que custam o dobro, ou até o triplo do preço, desse novo Jack, então pessoal, e aí, você gostou, gostou do preço, o que você achou? Conte aqui nos comentários, vamos discutir, e ver, se a gente acha alguma alternativa, e quem sabe, eu volte aqui, daqui a algumas semanas, meses, ou até anos, para voltar, falando, o novo carro elétrico, mais barato do Brasil, quem sabe, saia um carro ainda mais barato, do que esse da Jack, com a evolução, dos veículos elétricos, pode ser que esse dia chegue, e acredito que sim, ele vai acabar chegando, cada vez, carros elétricos mais baratos, e popularizando ainda mais, essa tecnologia tão interessante, então galera, basicamente esse foi o vídeo, muito orgulho, todo mundo que se esquece, quer assistir o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder mais conteúdos como esse, um forte abraço, e até a próxima. Só interrompendo esse vídeo, um segundinho, você que está vendo aí o vídeo, já pensou, em aprender a fazer manutenção, de veículos elétricos, patinetes, motos, e etc, a gente aqui no canal, análise rápida, preparou um curso para vocês, e para as primeiras 100 pessoas de comprar, ele está com um valor excelente, está aqui no primeiro link da descrição, dá uma olhada lá, que considera esse vídeo, e esse curso, pode mudar a sua vida, fazendo você, não só consertar os seus próprios veículos, como também, abrir as portas aí, para quem sabe, você montar um negócio, e ganhar bastante dinheiro, nesse mercado tão promissor.